Eita nóis, que baita escola! A popularidade de Mirella está em jogo. Ah, eu quero ver se essas crianças aprendem a plantar árvore e cuidar dos bichos. Vocês aprendem essas coisas aqui, fia? Durval toma uma atitude. Eu não vou ser o único responsável por absolutamente tudo que as nossas filhas precisam. Comida, roupa lavada passada, lição de casa, material, higiene, médico. Hoje, 15 pras 9 da noite... Te vira, Fernanda! As Aventuras de Poliana Débora arruma mais uma desculpinha. Ô, Luísa, será que eu posso ficar mais alguns dias aqui na sua casa? Eu não tenho condição de procurar um lugar pra ficar com o pé desse jeito. Hoje, 15 pras 9 da noite... As Aventuras de Poliana